Coração Explodir dentro do peito Que não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É adeus Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virá Tempestade Pra cá de amor qualquer coisa Qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser Nem saudade Da boca pra fora a gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é Caso passado Da boca pra fora Coração Sabe mentir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Da boca pra fora Do meu lado Coração Coração Explodir dentro do peito Explodir dentro do peito Que não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É adeus Acabou, não tem mais jeito Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida E a minha vida virá Tempestade Flaga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser Nem saudade Da boca pra mim Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é Caso passado Da boca pra fora Coração Coração Sabe fingir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é Caso passado Da boca pra fora Coração Sabe mentir Só não aprendeu a abrir Mão de você Do meu lado Pode tudo se perder Posso até enlouquecer É adeus Acabou Não tem mais jeito Eu sou eu Ele Eu sou eu 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 Obrigado.